Música 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 Obrigado. Então é horiflado, não é? É igual ao chifre, então é horiflado, muito cheiroso. É fim mesmo, é fim mesmo. Olha só o braque, olha só o braque. É sorte da moto. Calma aí, calma aí, calma aí. Ok, pronto. Mais desulgado não pode ser. E eu quero este vídeo para mim. Está bem, e como é que isto vai? Isto vai, e bem, podia ser melhor. Sim, só é o que eu tenho ajudado. Não, não é só, as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade em chegar a pé da gente e contatar, jogam que isto são preços muito exubitantes, como há as outras por aí fora. Há pessoas que realmente têm conjuntaria e maus acessórios, mas que levam a pôr o cabelo e as pessoas pensam que isto também é a mesma coisa e que não é. E de maneira que eu tenho passado muitas pessoas e tenho que confrontar com as pessoas e as pessoas quando vão dentro da loja ficam abismadas, de fato, com o produto, com a qualidade e com o preço em cima de tudo. E depois desta feira, onde é que vai restar? Estamos na loja no mercado, porque é assim, as lojas estão aí a 700, 700 euros para alugar. É demasiado caro, é demasiado caro, pagando a renda e as contribuições e o produto que a gente compra, isto não é dado. E então, como realmente o Sr. Presidente da Câmara formalizou e reunitou a Câmara da Praça do Mercado, foi com que realmente a gente aderiu e achamos que lá por 34 euros estamos muito bem servidos e acho que ainda há espaço para muita gente se meter lá e divulgar o produto. É isto. E esta feira, valeu a pena? Valeu no sentido, valeu. No outro, o tempo não os doutros que você autorizou. O parque de estacionamento também foi a pena que muita gente não teve a hombridade de 2 ou 3 ou 4 serradinhos e tinha sido bom e acho que a feira em si foi boa e devia haver muito mais eventos nesses porque pouco ou nada se passa nesta terra, além das douradas e eu acho que porventura as pessoas deviam aderir nesse sentido. Da minha parte, muitos processos, muitas vendas e muito obrigado. Obrigado, Bel. Até a próxima. Eu quero comprar-te este CD também. Obrigada. Depois veste-te comigo. O Sr. já sabe onde te encontra. Ele sabe que já me vendi um. Já. Somos os velhos conhecidos. Ok, isso é que é preciso. Amigos. Obrigada. Como estão a ver, a feira tem tudo e aqui está um bom negócio para as donas de casa e não só. Aqui, uma vez que na Tchiró com aqui meus audicionários de DVD, não te esqueçam. Loja 23, Mercado Duque de Bragança. O contato é 963-975-154 em Angra e Lúcia. Para a minha parte, obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Há uma ausência. Mas há alguma coisa que tenho a acrescentar? Sim, sim, tenho a acrescentar o seguinte. Isto foi uma pequena brincadeira. Entretanto, não é só acessórios de moda para a senhora. Também já temos cintos de homens, já temos óculos, já temos carteiras, já temos outros acessórios também para a parte masculina. Não só feminina, também já estamos a divulgar e a vender com muito sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, sim. E boas vendas. Obrigado, obrigado pela atenção. Obrigada. 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 Bem, às tardes, sem nada, para dar provar. Isto aqui são feitas as merda das festas da Jun1 dos anticipationistent. Em pequenos tra muitos. Eぎola E seja Funcionou Fkten F整 F гол Fica 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 E Fica 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 Estou perto dos carros, agora vamos ter aqui, também nesta feira, os carros da Toyota e um só, das Intervoeira. Eu referi-lhe que este evento foi feito no... ... ... ... ... O que é o Peugeot? A CIDADE NO BRASIL 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 O que seja é né O SOGIL TOS TOTOS ACRIO CIDADE NO BRASIL TOTOS AS ERA TOShelp CIDADE NO BRASIL TOBE-NE-BE PÔ DO FIRST ESSE LAST PEDEUS Se há salgaduro, fazer a limpeza para não queimar a chapa. Nesse caso, eu desejo que é para não queimar a chapa todo. Obrigado. É para o salgaduro, que é para o salgaduro, que é para o salgaduro. Convém dar também um salgaduro para o interior. Isto é processo de antigo. Às vezes a gente está descrito. Aqui há 10 horas. É mais um retomamentozinho. A gente está após o mercado. 3 tomas de frio. 2 tomas de frio. 2 tomas de frio. Trussar. 2 tomas de frio. 2 tomas de frio. 2 tomas de frio. Este é o trabalho, este natureiro, que é natural da freguia de Porto Estouro. Está aqui a fazer um workshop. Está aqui a trabalhar. A fazer uma cruz. Uma zona serica mais pequena, para satisficar-se. Há uma demonstração da literaria tradicional suriana. Chama-se Dinis Arte e reside aqui na freguia de Porto Estouro. Este é o trabalho, que digamos que é uma arte que já está em extinção. E que são poucos que primam com esta arte e terão uma arte de literaria tradicional suriana. O nome é fixado. Dinis Arte.